CAPÍTULO VI A Política de Investimentos para o Investidor Empreendedor Uma abordagem negativa. O investidor ativo deveria começar da mesma forma que o investidor defensivo, ou seja, dividindo seus recursos entre as obrigações com grau de investimento e as ações ordinárias com grau de investimento compradas a preços razoáveis. Ele estará preparado para investir em outros tipos de papéis, mas em cada caso desejará obter uma justificativa bem fundamentada para tomar tal atitude. É difícil discutir esse tópico de maneira ordenada, porque não existe um padrão simples ou ideal para as operações ativas. O campo de escolha é amplo. A escolha deve depender não apenas da competência e da capacidade do indivíduo, mas, talvez em grau igual, também aos seus interesses e preferências. As generalizações mais grau de investimento para o investidor empreendedor são do tipo negativo. Ele deve deixar as ações preferenciais com grau de investimento para os compradores que sejam pessoas jurídicas. Ele também deve evitar os tipos inferiores de títulos e ações preferenciais, a menos que estas possam ser compradas como subvalorizações, o que em geral significa comprar a preços inferiores a 30% da paridade, no caso de instrumentos com taxas de juros altas, e muito menos, no caso de papéis com taxas de juros mais baixas. Ele deixará alguma outra pessoa comprar os títulos de governos estrangeiros, por mais atraente que possam ser os rendimentos. Ele também terá cautela com todos os tipos de lançamentos novos, incluindo as obrigações conversíveis e ações preferenciais que parecerem bastante tentadoras e as ações ordinárias com excelentes rendimentos, ocorridos apenas no passado recente. Para os investimentos padrão em títulos, o investidor ativo faria bem em seguir o sugerido para seu colega defensivo e escolher entre as ações tributáveis com grau de investimento, as quais podem agora ser selecionadas de modo a render aproximadamente 7,25%, obrigações isentas de tributação de boa qualidade, as quais rendem até 5,3% no caso dos vencimentos mais longos. Títulos e ações preferenciais de segunda linha. Uma vez que, desde o final de 1971, tem sido possível encontrar obrigações privadas com grau de investimento que rendem 7,25%, e até mais, não faria muito sentido comprar obrigações de segunda linha simplesmente em função do retorno maior que elas proporcionam. Na verdade, as empresas com uma classificação de crédito baixa ficaram virtualmente impossibilitadas de vender obrigações simples, ou seja, não conversíveis, ao público nos últimos dois anos. Logo, o financiamento de seu endividamento tem sido feito por meio da venda de obrigações conversíveis, ou obrigações atriladas a calções, que estão em uma categoria à parte. Portanto, virtualmente todas as obrigações não conversíveis de classificação baixa representam obrigações mais antigas que são vendidas com um grande desconto. Assim sendo, elas oferecem a possibilidade de um ganho substancial no valor do principal em condições favoráveis no futuro, as quais, nesse caso, significariam uma combinação de uma melhora na classificação de crédito da companhia e taxas de juros mais baixas no mercado em geral. Porém, mesmo em relação aos descontos de preços e a probabilidade resultante de um ganho de principal, as obrigações de segunda linha competem com lançamentos melhores. Algumas obrigações bem estabelecidas e com cupom ao estilo antigo 2,5% a 4%, eram vendidas a aproximadamente 50 centavos por cada dólar em 1970. Exemplos A American Telephone e Telegraph de 2,625%, com vencimento em 1986, vendida a 51. A AX1 Topeka e Santa Fe RR de 4%, com vencimento em 1995, vendida a 51. E a McGrath e o de 3,875%, Portanto, nas condições prevalecentes no final de 1971, os investidores empreendedores provavelmente podem obter das obrigações de boa qualidade negociadas com grandes descontos tudo o que razoavelmente poderiam desejar em termos de receita e oportunidades de apreciação. Ao longo deste livro, nos referimos à possibilidade de que qualquer situação de mercado prolongada e bem definida do passado pode voltar a acontecer no futuro. Portanto, precisamos considerar qual a política que o investidor ativo deve adotar no campo das obrigações se os preços e rendimentos dos títulos com grau de investimento retornarem aos níveis normais anteriores. Por essa razão, reimprimimos aqui nossas observações sobre esse assunto apresentadas na edição de 1965, quando as obrigações com grau de investimento rendiam apenas 4,5%. Algo precisa ser dito neste ponto sobre o investimento em obrigações de segunda linha, as quais podem ser facilmente encontradas com qualquer retorno especificado até 8% ou mais. A principal diferença entre os títulos de primeira e de segunda linha é, em geral, encontrada no número de vezes que as despesas com pagamento de juros são cobertos pelos lucros. Exemplo. No começo de 1964, os títulos com pagamento periódico de juros da Chicago, Milwaukee, St. Paul e Pacific, de 5%, rendiam 7,35% ao preço de 68%. Porém, as despesas totais com juros da ferrovia, antes do imposto de renda, foram cobertas apenas 1,5 vezes em 1963, em comparação com nossa sugestão de cinco vezes para uma obrigação de ferrovia bem protegida. Muitos investidores compram valores mobiliários desse tipo porque precisam de renda e não podem conviver com o retorno mais magro oferecido pelas obrigações com grau de investimento. A experiência mostra com clareza que não é sábio comprar uma obrigação ou uma ação preferencial que carece de segurança adequada simplesmente porque seu rendimento é atraente. Aqui, a palavra simplesmente significa que a obrigação não está sendo negociada com um desconto grande, portanto não oferece oportunidades de um ganho substancial no valor de principal. Onde tais títulos são comprados a preços cheios, isto é, não muitos pontos abaixo de 100,5% as chances são muito grandes de que, em algum momento no futuro, o proprietário se depare com cotações bem inferiores. A razão para tal é que, quando surgem problemas comerciais, ou apenas um mercado adverso, as obrigações desse tipo são altamente suscetíveis a quedas expressivas. Com frequência, os juros ou dividendos são suspensos ou, pelo menos, ameaçados de suspensão, e, muitas vezes, há uma fraqueza de preços pronunciada, muito embora os resultados operacionais não sejam tão ruins. Como uma ilustração específica dessa característica das obrigações com prioridade no recebimento de juros de segunda linha, deixe-nos resumir o comportamento, em 1946-1947, dos preços de um grupo de dez obrigações de receita emitidas por ferrovias. Isso abrange todas aquelas vendidas a um preço igual ou superior a 96 em 1946, sendo 102,5 a média de seus preços máximos. No ano seguinte, o grupo registrou, em média, preços mínimos de apenas 68, uma perda de um terço do valor de mercado em um intervalo muito curto. Estranhamente, as ferrovias americanas apresentaram lucros muito melhores em 1947 do que em 1946. Portanto, a queda drástica de preços ia na contramão da conjuntura de seus negócios, tendo sido reflexo de um forte movimento vendedor no mercado como um todo. Porém, deve ser destacado que a queda dessas obrigações de receita foi proporcionalmente maior do que aquela das ações ordinárias do índice industrial da Aljones, aproximadamente 23%. Obviamente, o comprador dessas obrigações a um custo acima de si não poderia esperar participar, em qualquer medida, de um aumento posterior no mercado de valores mobiliários. A única característica atraente era a taxa de juros, uma média aproximada de 4,25%, comparada com 2,50% para as obrigações com grau de investimento, uma vantagem de 1,75% na receita anual. No entanto, a sequência mostrou rápida e muito claramente que o comprador dessas obrigações de segunda linha se arriscava a perder uma parte substancial de seu principal para obter uma pequena vantagem na receita anual. O exemplo anterior permite que apresentemos a falácia popular que é conhecida pela alcunha de investimento do empresário. Isso envolve a compra de um título com um rendimento maior do que o disponível em uma obrigação com grau de investimento e que carrega um risco correspondentemente maior. Trata-se de um mau negócio aceitar uma possibilidade reconhecida de perda do principal em troca de meiros 1% ou 2% adicionais de receita anual. Se você estiver disposto a correr algum risco, deveria se certificar de que pode obter um ganho realmente substancial no valor de principal caso as coisas evoluam favoravelmente. Logo, um título de segunda linha que paga juros de 5,5% ou 6% vendido ao par é quase sempre uma compra ruim. O mesmo papel a 70 poderia fazer mais sentido, e você provavelmente será capaz de comprá-lo naquele nível se for paciente. Os títulos e as ações preferenciais de segunda linha possuem dois atributos contraditórios que o investidor inteligente deve manter bastante claros. Quase todas sofrem quedas profundas em mercados ruins. Por outro lado, uma grande parte delas recupera sua posição logo que sejam restabelecidas as condições favoráveis, e esses títulos, em última análise, chegam ao vencimento de modo satisfatório. Isso é verdade mesmo no caso das ações preferenciais, cumulativas, que deixam de pagar dividendos durante muitos anos. Havia várias dessas ações no início da década de 1940, em consequência da longa depressão da década de 1930. Durante o período de boom pós-guerra, entre 1945 e 1947, muitas dessas acumulações de dividendos grandes foram pagas em dinheiro ou em novos títulos, sendo o principal muitas vezes também recomprado. Como resultado, grandes lucros foram obtidos por pessoas que, poucos anos antes, haviam comprado esses papéis no momento em que eram pouco procurados e vendidos a preços baixos. Pode até ser verdade que, no cômputo geral, os rendimentos mais altos obteníveis com as obrigações sêniores de segunda linha compensarão quaisquer perdas de principal e recuperáveis. Em outras palavras, o investidor que comprasse todas essas obrigações ao preço de lançamento poderia, concebivelmente, ter um retorno equivalente, no longo prazo, ao daquele que se limitasse aos valores mobiliários com grau de investimento ou mesmo algo melhor. Porém, em termos práticos, essa questão é, em grande medida, irrelevante. Qualquer que seja o resultado, o comprador de obrigações de segunda linha a preços próximos ao par ficará preocupado e incomodado quando suas cotações caírem de forma acentuada. Ademais, ele não consegue comprar obrigações suficientes para assegurar um resultado médio, nem está em posição de reservar uma parcela de sua receita adicional para compensar ou amortizar eventuais perdas de principal que se tornem permanentes. Finalmente, é simples bom senso abster-se da compra de títulos a aproximadamente 100 se a experiência indica que estes poderão, provavelmente, ser comprados a 70 ou menos no próximo mercado de baixa. Títulos de governos estrangeiros. Mesmo os investidores inexperientes sabem que as obrigações estrangeiras, como um todo, tiveram um desempenho ruim desde 1914, o que foi inevitável por causa de duas guerras mundiais e uma depressão mundial de uma profundidade sem igual. No entanto, com razoável frequência, as condições de mercado são suficientemente favoráveis para permitir a venda de novas obrigações estrangeiras a preços próximos ao par. Esse fenômeno nos ensina muito acerca da mentalidade do investidor médio, e não apenas no terreno das obrigações. Não temos nenhuma razão concreta para nos preocuparmos com as perspectivas futuras dos títulos estrangeiros bem conceituados, tais como os australianos ou noruegueses. Porém, sabemos que, se e quando houver problemas, o proprietário de títulos estrangeiros não tem meios, legais ou outros, para fazer valer seus direitos. Aqueles que compraram obrigações da República de Cuba de 4,5%, a preços tão altos quanto 117 em 1953, as viram deixar de cumprir com os pagamentos de juros e depois serem negociadas a preços tão baixos quanto 20 centavos por cada dólar em 1963. A lista de obrigações da Bolsa de Valores de Nova Iorque naquele ano também incluía o Congo belga, de 5% e 25%, negociado a 36%, a Grécia, de 7% a 30%, e várias obrigações da Polônia a preços tão baixos quanto 7. Quantos leitores têm alguma noção das oscilações repetidas das obrigações de 8% da Tchecoslováquia desde que foram oferecidas nos Estados Unidos pela primeira vez, em 1922, a 96,5? Elas subiram para 112 em 1928, caíram para 67,75 em 1932, se recuperaram e subiram para 106 em 1936, despencaram para 6 em 1939, se recuperaram, inacreditavelmente, e subiram para 117 em 1946, caíram prontamente a 35 em 1948 e foram negociadas a um preço tão baixo quanto 8 em 1970. Há alguns anos, era possível defender, de certa forma, a compra de títulos estrangeiros aqui com a justificativa de que uma nação credora rica, tal como os Estados Unidos, tinha a obrigação moral de emprestar aos estrangeiros. O tempo, que traz tantas reviravoltas, agora nos encontra lidando com um problema difícil no balanço de pagamentos, parte do qual é atribuível a compra em grande escala de obrigações estrangeiras por investidores americanos em busca de uma pequena vantagem de rendimento. Durante muitos anos, questionamos a atratividade inerente de tais investimentos do ponto de vista do comprador, talvez devêssemos acrescentar agora que ele ajudaria tanto seu país quanto a si mesmo se recusasse tais oportunidades. Novos lançamentos em geral. Pode parecer desaconselhável fazer quaisquer afirmações mais abrangentes sobre os novos lançamentos como uma classe, uma vez que ela cobre a gama mais ampla possível de qualidade e atratividade. Certamente, haverá exceções a qualquer regra proposta. Nossa única recomendação é a de que todos os investidores devem ser cautelosos com relação aos novos lançamentos, o que significa, simplesmente, que tais papéis devem ser submetidos a um exame cuidadoso e testes extremamente severos antes de serem comprados. Há duas razões para essa dupla advertência. A primeira é que os novos lançamentos são objeto de esforços de venda excepcionais, os quais clamam, portanto, por um grau especial de resistência às vendas. A segunda é que a maioria dos novos lançamentos é vendida em condições de mercado favoráveis, o que significa favorável para o vendedor e, consequentemente, menos favorável para o comprador. O efeito dessas considerações torna-se mais importante à medida que descemos na escala, desde as obrigações com grau de investimento, passando pelas emissões sêniores de segunda linha, até os lançamentos de ações ordinárias em último lugar. No passado foi realizado um tremendo volume de financiamento, que consiste no pagamento de obrigações existentes ao preço de recompra e sua substituição por novas obrigações com juros mais baixos. A maior parte desse movimento ocorreu na categoria dos títulos e das ações preferenciais com grau de investimento. Os compradores foram grandes instituições financeiras que estavam amplamente qualificadas para proteger seus interesses. Portanto, essas ofertas foram cuidadosamente cotadas de modo a estarem equiparadas à taxa de mercado para lançamentos comparáveis, tendo a promoção de vendas muito poderosa pouco efeito sobre o resultado. À medida que as taxas de juros caíram cada vez mais, os compradores finalmente vieram a pagar um preço alto demais por esses lançamentos, e muitos destes tiveram uma queda posterior substancial no mercado. Esse é um aspecto da tendência geral de vender novos valores mobiliários de todos os tipos em condições mais favoráveis para o emissor, mas, no caso dos lançamentos com grau de investimento, os efeitos nefastos para o comprador devem, provavelmente, representar ferimentos leves, em vez de incapacitantes. A situação torna-se um pouco diferente quando estudamos os títulos e ações preferenciais de qualidade inferior vendidos durante os períodos 1945, 1946 e 1960, 1961. Aqui o efeito do esforço de venda fica mais aparente, uma vez que a maioria desses lançamentos foi provavelmente vendida a investidores individuais e amadores. Era característico desses lançamentos que não apresentassem um resultado adequado quando avaliados pelo desempenho das companhias ao longo de um número suficiente de anos. Elas pareceriam bastante seguras, em sua maioria, se pudéssemos presumir que os lucros recentes persistiriam sem qualquer revés sério. Os banqueiros de investimento que levaram esses lançamentos ao mercado presumivelmente aceitaram essa premissa, tendo seus vendedores tido pouca dificuldade em persuadir a si mesmos e a seus clientes da mesma forma. Não obstante, era uma abordagem incorreta e, provavelmente, danosa ao investimento. Os períodos de mercado de alta são, em geral, caracterizados pela transformação de um número grande de companhias de capital fechado em companhias com ações listadas em Bolsa. Esse foi o caso em 1945, 1946 e, novamente, a partir de 1960. O processo então atingiu proporções extraordinárias até chegar a um final catastrófico em maio de 1962. Após o período usual de rejeição de vários anos, toda a trágico-média foi repetida passo a passo de 1967 a 1969. Ofertas de novas ações ordinárias. Os parágrafos seguintes da edição de 1959 são reproduzidos a seguir de forma inalterada e com comentário acrescentado. O financiamento por meio de ações ordinárias assume duas formas diferentes. No caso das companhias já listadas em Bolsa, ações adicionais são oferecidas pró-rata aos acionistas existentes. O preço de subscrição é estabelecido abaixo do valor de mercado atual e os direitos para subscrever possuem um valor monetário inicial. A venda de novas ações é quase sempre subscrita por um ou mais bancos de investimento, mas há uma esperança e expectativa geral de que todas as novas ações sejam tornadas pelo exercício dos direitos de subscrição. Portanto, em geral, a venda de ações ordinárias adicionais por companhias listadas em Bolsa não demandam o esforço de venda ativo da parte das firmas distribuidoras. O segundo tipo é a colocação junto ao público de ações ordinárias emitidas por companhias que eram anteriormente de capital fechado. A maioria dessas ações é vendida por conta dos interesses controladores para capacitá-los a tirar proveito de um mercado favorável e diversificar as próprias finanças. Quando uma companhia levanta dinheiro novo, ele muitas vezes é o rundo da venda de ações preferenciais, como anteriormente observado. Essa atividade segue um padrão bem definido, o qual, pela natureza dos mercados de valores imobiliários, acaba por trazer muitas perdas e decepções ao público. Os perigos derivam tanto da natureza dos negócios que são assim financiados quanto das condições de mercado que tornam o financiamento possível. No início do século, uma grande proporção de nossas principais companhias foi apresentada à negociação pública. À medida que o tempo passou, o número de empreendimentos de primeira linha que permaneceram com o capital fechado diminuiu, portanto, os lançamentos de ações ordinárias originais tenderam a se concentrar mais e mais em companhias relativamente pequenas. Por uma correlação infeliz, durante o mesmo período, o público comprador de ações desenvolveu uma forte preferência pelas companhias de grande porte e um preconceito semelhante contra as pequenas. Esse preconceito, como muitos outros, tende a se tornar mais fraco à medida que os mercados de alta são construídos. Os lucros grandes e rápidos apresentados pelas ações ordinárias como um todo são suficientes para distorcer a faculdade crítica do público, assim como aguçam seu instinto aquisitivo. Durante esses períodos, também pode-se encontrar um número grande de companhias privadas que alcança resultados excelentes, embora a maioria deles talvez não apresentasse um registro muito impressionante se esses dados retrocedessem, digamos, dez anos ou mais. Quando esses fatores são reunidos, surgem as seguintes consequências. Em algum ponto no meio de um mercado de alta aparecem os primeiros lançamentos de ações ordinárias. Seus preços são razoavelmente atraentes, e alguns lucros expressivos são obtidos pelos primeiros compradores de lançamentos. À medida que a alta de mercado persiste, essa forma de financiamento aumenta, a qualidade das companhias se torna gradualmente pior, e os preços pedidos e obtidos beiram a exorbitância. Um sinal bastante confiável do iminente fim de uma alta é o fato de novas ações ordinárias de companhias pequenas e pouco significativas serem oferecidas a preços mais altos do que o nível atual das cotações de muitas companhias de médio porte com uma longa história no mercado. Deve-se acrescentar que, em geral, muito pouco desse financiamento por ações ordinárias é realizado pelas casas bancárias de primeira linha e boa reputação. O descuido do público e a disposição das instituições vendedoras em vender tudo aquilo que seja passível de ser vendido com lucro pode gerar apenas um resultado, o desabamento dos preços. Em muitos casos, os novos lançamentos perdem 75% ou mais de seu preço de oferta. A situação piora pelo fato já mencionado de que, no fundo, o público tem uma verdadeira aversão a todo tipo de ação pequena que é comprada tão facilmente em momentos de descuido. Muitas dessas ações caem, proporcionalmente, tão abaixo de seu valor real quanto primeiramente venderam acima dele. Uma exigência elementar para o investidor inteligente e ter capacidade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem ações ordinárias novas durante os mercados de alta. Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-se nesse tipo de negócio. Claro, o vendedor citará muitas ações que tiveram subidas de preços significativas, incluindo algumas que ascenderam de forma espetacular no próprio dia do lançamento. Porém, tudo isso faz parte da atmosfera especulativa. É dinheiro fácil. Para cada dólar que você lucra dessa forma, você terá sorte se terminar perdendo apenas dois. Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem ser compradas por uma fração pequena de seu valor real. Na edição de 1965, continuamos nossa discussão sobre esse assunto como segue. Embora os aspectos mais gerais do comportamento do mercado acionário desde 1949 não se encaixem bem na análise baseada em uma longa experiência, o desenvolvimento de novos lançamentos de ações ordinárias procedeu exatamente de acordo com a receita antiga. É pouco provável que alguma vez antes de 1960, 1962 tantas ações novas, de tão baixa qualidade, tenham sido oferecidas e com colapsos de preços tão extremos como o que experimentamos em 1960, 1962. A capacidade do mercado acionário como um todo de se distanciar rapidamente daquele desastre é, de fato, um fenômeno extraordinário e traz de volta memórias, a muito enterradas, da invulnerabilidade semelhante demonstrada durante o grande colapso imobiliário da Flórida em 1925. É necessário um retorno à loucura das ofertas de novas ações antes que o atual mercado de alta possa chegar à sua conclusão definitiva? Quem sabe? O que sabemos é que o investidor inteligente não esquecerá os acontecimentos de 1962 e deixará outros desfrutarem o próximo lote de lucros rápidos nessa área e experimentarem a angústia dos prejuízos consequentes. Após esses parágrafos na edição de 1965, citamos a horrible example um exemplo horrível, a saber, a venda de ações da Aetna Mãe Tenance Co. a 9 dólares em novembro de 1961. De forma clássica, as ações prontamente saltaram para 15 dólares, no ano seguinte caíram para 2,38, e, em 1964, para 0,875. A história subsequente dessa companhia foi um tanto extraordinária e ilustra algumas das metamorfoses estranhas que aconteceram nos negócios americanos, grandes e pequenos, em anos recentes. O leitor curioso encontrará uma história mais antiga e uma mais nova dessa empresa no apêndice 5. É bastante fácil fornecer exemplos ainda mais angustiantes tirados da versão mais recente da mesma velha história, que transcorreu entre 1967 e 1970. Nada poderia servir melhor a nossos propósitos do que o caso da A Enterprises, que, por acaso, é a primeira companhia listada no guia de ações da Standard & Poor's. Suas ações foram vendidas ao público a 14 dólares em 1968, prontamente subiram para 28, mas no início de 1971 foram cotadas a apenas 25 centavos. Mesmo esse preço representava uma avaliação generosa demais do empreendimento, uma vez que ele havia acabado de dar entrada em um pedido de falência sem qualquer perspectiva de recuperação. Há tanto a ser aprendido e tantas lições importantes a serem obtidas com a história desse lançamento que a reservamos para tratamento detalhado no capítulo 17.